Pedindo passagem, eu tenho ele, um dos melhores repórteres do Brasil, é o meu querido Arthur Garcia, nessa manhã de sexta-feira, ao vivo pra Mato Grosso, ao vivo pra algumas cidades, Brasil afora, aqui na nossa Cuiabá e também Varja Grande. Pois não, Arthur, ainda há pouco, eu já dei aqui um spoiler, né, mostrei o pessoal da Marinha, aí no barco, de longe, o pessoal da Guarda Municipal, e eu quero que você explique exatamente aonde você está e o que está acontecendo agora, meu querido Arthur Garcia! Com esse cenário magnífico, né, Ferraz, aqui da Lagoa Trevisão, eu te dou o bom dia e também a nossa audiência. Nesse momento, nós estamos aqui acompanhando um trabalho em que a Marinha do Brasil, junto com a Guarda Municipal de Varja Grande, vem realizando um curso, curso esse de tripulação, embarcação, de aperfeiçoamento pra essa guarnição que já vem realizando um belo trabalho aqui em Varja Grande. E a Magna, ela é também coordenadora de ensino, vai falar um pouco da importância desse trabalho que vocês estão realizando aqui, Magna, e principalmente pra fazer com que esses agentes tenham também essa capacitação. Bom dia! Bom dia! Então, é o primeiro curso nosso, especial, né, que a Marinha tem passado pra nós. Estamos aqui com 15 componentes da Guarda Municipal, todos capacitados para a implantação da Guarda Ambiental, e nós também já fazemos um trabalho juntamente com a Marinha, de entrega de cesta básica pra população ribeirinha, limpa, limpeza dos rios. Então, a gente viu essa, é, uma deficiência, né, que nós tínhamos, né, e que agora já não tem mais. Ou seja, se for chamado pra uma situação como essa, que exige ali desse profissional da Guarda Municipal de operar um barco, de manipular, ele vai ser preparado pra isso? Sim, esses 15, sim, esses 15 estão, estão capacitados, né, e nós estamos também verificando no cronograma, né, o restante dos guardas, né, dos 130 guardas. Tá certo, Magna. Agora a Ferraz, a Magna vai acompanhar a equipe da Marinha, que já também está na embarcação ali, pra ela dar andamento e sequência no treinamento que ela também está passando, junto com toda essa equipe que você observou ali, tá aqui o tertuleando, todos eles estão aqui da Guarda Municipal, que nós já vemos acompanhando o trabalho dele diariamente aqui na Varza Grande, na atuação de combate à criminalidade, e esses investimentos são importantes, porque nunca é demais pensar no investimento na segurança pública, principalmente no quesito da Guarda Municipal. Nós já estamos mostrando um belo trabalho que a equipe vem realizando em Varza Grande, combatendo a criminalidade, e outra questão, Ferraz, aproveitando esse evento da Guarda, eu, há uma semana, acompanhei uma equipe em um local onde eles estavam fazendo a busca, até você viu ali, de um local que funcionava como um possível cativeiro, em Varza Grande. E me chamou a atenção que esses guerreiros da Guarda Municipal, eles estão muito trabalhando com pistola, alguns ali com a calibre 12, e isso aqui é uma solicitação, tá, é pessoal. A gente gostaria que os parlamentares aqui de Mato Grosso pudessem olhar para esses guerreiros, e também fazer com que eles possam utilizar um armamento mais potente. Eu sugiro o fuzil, até o próprio 556, eles podem, eles devem estar utilizando esse tipo de armamento, até porque eles não estão mais prendendo ladrão de galinha. Essa equipe da Guarda Municipal, eles estão realizando a prisão de muitas pessoas da alta criminalidade. Por isso, eu quero finalizar aqui com eles e estender essa nossa homenagem a todos esses guerreiros que vêm prestando esse brilhante trabalho, Ferraz. Olha, Arthur, eu faço das suas palavras as minhas, cara. Você está completamente coberto de razão. E a gente pede que os parlamentares do Estado, inclusive, isso deveria ser votado já na Assembleia Legislativa, que algum deputado aí levantasse essa bandeira para criar como obrigação a Guarda Municipal em todas as cidades de Mato Grosso, e depois armar, armar esses homens com armamento justamente próprio de polícia, não é? Com melhores armas, com melhor estrutura, isso aí é, isso é necessário. Então, a gente pede que os deputados, vocês aí da Assembleia Legislativa, isso tem que ser lei, tem que ter Guarda Municipal em todas as cidades de Mato Grosso. Alguém precisa levantar essa bandeira, tornar isso lei, tornar isso obrigatório e dar a estrutura necessária para os nossos guardas municipais que estão realizando um belo trabalho, auxiliando, trabalhando lado a lado com a Polícia Militar, com a Polícia Judiciária, com a Polícia Federal e agora nessa operação com o pessoal da Marinha do Brasil. Então, Arthur, você foi categórico nas suas palavras, você tem o meu apoio e o pessoal da Guarda Municipal pode contar com o time Olho Vivo. Obrigado, Arthur, e parabéns ao pessoal da Marinha também, por gentilmente estar aí cedendo essa parceria, esse curso, com os nossos queridos guerreiros e guerreiras aí na nossa amada Várzea Grande. Obrigado. Obrigado.